Olá, começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O Ministério da Agricultura divulgou um balanço das contratações do Plano Safra 2021-2022. As operações de julho a outubro aumentaram 2% em relação ao mesmo período do ano passado. As operações somam mais de R$ 120 milhões, aumento de 39% no mesmo período da safra anterior. Segundo o Ministério da Agricultura, foram 843 mil operações feitas por produtores rurais, cooperativas e agroindústrias, 2% a mais em igual período do ano passado. Ainda de acordo com o Mapa, a contratação de crédito para investimentos teve alta de 55%. Os programas com maiores comprometimentos de recursos foram Modefrota, com 75%, Procap Agro, 61%, Proirriga, 55% e Nova Agro, com 54%. No programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, as contratações até o momento correspondem a 43% dos recursos programados. Segundo o Ministro da Infraestrutura, uma nova empresa vai ser contratada para alterar um dos principais projetos logísticos do país, que foi paralisado pelo Supremo há quase um ano. É a ferrogrão, ferrovia que vai desafogar o escoamento de grãos do Brasil. De cada 10 toneladas de soja colhidas no Brasil, 6 saem do Mato Grosso. Mas boa parte dessa riqueza se perde no transporte, que é caro, ineficiente e feito quase que exclusivamente por caminhões pela BR-163, que não é duplicada. É fila para trocar nota, é fila para pegar ordem, é fila para carregar, é fila para ir no banheiro, é fila para almoçar. A solução foi pensada há 10 anos. Uma ferrovia ligando Sinop, no norte de Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará. Isso encurtaria em mais de 3 mil quilômetros o trajeto que é feito hoje até o porto de Santos. A ferrogrão, como foi batizada, seria a salvação da lavoura. Diminuiria em 40% o preço do frete, reduziria consideravelmente o número de mortes nas estradas. Tem projeto, investidor, mas há quase um ano está parada por um aliminar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. O ministro acatou o pedido do PSOL, que questionou o traçado da ferrovia, que corta menos de 1% do Parque Nacional do Jamanxim, no sul do Pará. Agora, uma nova empresa será contratada para alterar o projeto. E mostrar que o impacto é menor do que se imagina. A gente consegue adaptar bastante a ferrovia para que ela caminhe, na sua grande maioria, no curso da faixa de domínio da BR-163. E a ideia é, com esse projeto de engenharia, diminuir ao máximo o custo ambiental. Para esse engenheiro civil, o Brasil precisa se apressar e construir ferrovias para não perder o bonde da história. A gente pode deixar claro que na China, lá em 2008, tinha 10% das ferrovias que tem hoje. Então, veja aí a evolução. Então, a gente sabe que o caminho é esse. O Brasil tem perdido participação no volume da carne de frango exportada para a União Europeia. Segundo o relatório apresentado pela Comissão Europeia, o Brasil tem perdido participação nas importações de carne de frango da União Europeia. Os dados são referentes ao último triênio. Em 2017, por exemplo, ano que deflagrou a Operação Carne Fraca, o Brasil teve participação de 55% das mais de 570 mil toneladas de carnes exportadas ao Bloco Econômico. Nos anos posteriores, a participação da carne de frango teve constantes quedas. 40,1% do total em 2018 e 39,6% em 2019. No ano de 2020, cresceu, chegando a 44,6%, mais longe dos patamares anteriores a 2017. Esse ano, a participação da carne de frango brasileira tem previsão de chegar a 45,8% das importações europeias. A redução atinge também outros países. Você que produz alimento para sua cidade, estado ou país, fica intimidado com a palavra exportação? O Marcelo, produtor rural e empresário no Mato Grosso do Sul, ficava. Mas com o apoio do programa Agro BR, parceria entre a CNA e a Apex Brasil, Marcelo encarou o desafio e agora comemora a conquista de novos mercados e oferta de trabalho para mais pessoas. As máquinas nesta empresa em Bandeirantes, interior do Mato Grosso do Sul, não param. Aqui é feito o processo de beneficiamento e industrialização de sementes de pastagem. O volume de trabalho aumentou por causa das exportações que dispararam com a adesão ao programa Agro BR, parceria entre a CNA e a Apex Brasil, que busca capacitar e desenvolver oportunidades para o empresário rural no mercado internacional. A gente tem produtos, assim, riquíssimos. A gente tem várias empresas que têm um diferencial gigante e que não são conhecidas lá fora. Então, o Brasil é mais do que exportação de commodities e é isso que a gente quer mostrar através do Agro BR. A empresa de Marcelo, sediada em Campo Grande, já exportava para Bolívia e Paraguai, mas de forma indireta. Todo manuseio está sujeito a algum risco de rasgar sacaria, de não ter um manejo adequado, porque não é o pessoal nosso que faz esse manuseio na fronteira. Então, já teve casos de molhar, de rasgar, de perder. Então, isso aí gera um prejuízo. Era muito burocrático. A carga demorava pelo menos 30 dias daí para mais. 30, 40 dias, essa era uma média de importação para a gente. Isso acabava dificultando muito a gente oferecer um produto, demorava muito para chegar, dificultava nossas vendas. Essa dificuldade ficou no passado. Com o Agro BR, o produto passou a ser entregue diretamente no destino, para os clientes ou na loja que a empresa mantém na Bolívia. Com menos burocracia, os custos diminuíram 40 centavos de dólar por quilo e as vendas cresceram. Em 2018, a empresa enviava cerca de 28 toneladas para o exterior. Este ano, a expectativa é chegar a 112 toneladas de sementes. O trabalho do Agro BR foi fazer esse passo a passo da exportação com ele. Preparar toda a documentação, preparar junto com os prestadores de serviço o desembaraço dessa carga para conseguir chegar na Bolívia de forma legal e correta. Para dar conta dos pedidos, a empresa precisou contratar mais funcionários. O número de colaboradores, entre fixos e diaristas, praticamente dobrou. Lian começou a trabalhar em julho. Como ainda estou novo ainda, para mim até aprender, ter conhecimento para mim é bom. Ainda como eu quero me formar, fazer agronomia seria um bom começo também. Para me seguir uma carreira, ter um conhecimento melhor. Quando começou a exportar, nós tivemos que aumentar muito a demanda de funcionários. E só os registrados não estavam dando conta mais de suportar a demanda. O aumento das exportações gerou também vaga de trabalho para a família do empresário. Três dos quatro filhos do Marcelo trabalham aqui na empresa. O Tel, que não gosta de aparecer, cuida do financeiro. O Caio administra a loja em Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. E a Natália, que se formou recentemente em direito, em breve será responsável pelo jurídico. Quando eu fui fazendo direito e, ao mesmo tempo, ajudando meu pai aqui na empresa, eu percebi que eu podia casar a minha profissão com a empresa. E aí eu achei a pós-graduação de direito agrário. Aí eu vou fazer a pós, o mestrado e o doutorado para conseguir dar conta do jurídico. Se você dá uma condição melhor para a sua família, ajuda ela a trabalhar com você, a estar junto com você. E eles passam a ter interesse na profissão, no que o pai faz, no que a família faz e se juntar. Eles estão vendo que compensa, que é bom o segmento, que vale a pena estar junto na empresa. Então, eles estão, creio que estão mais felizes. Lançado em 2020, o Agro BR conta com 958 empreendedores rurais inscritos. Só no primeiro trimestre deste ano, as exportações para 74 mercados somaram 89 milhões de dólares. Segundo a consultora, qualquer quantidade pode ser exportada. Eu incentivo muito a gente a olhar aqui para o lado, para o Paraguai, para a Bolívia, para a Argentina, para o Chile, para a Colômbia, para a própria América Latina, que a gente tem tanta oportunidade, tantas empresas também que querem conhecer novos produtos e com valor agregado. A gente precisa só achar o cliente certo no mercado correto. Por enquanto, Marcelo só exporta de forma direta para a Bolívia. Mas Paraguai e Colômbia já estão nos planos de 2022. A palavra exportação, ela no começo assusta, né? Você acha que a exportação, você é incapaz de fazer uma exportação, quando você é uma empresa pequena. Mas, assim, o Agro BR foi mostrando que é possível exportar e que, inclusive, é possível ir bem mais longe. O Brasil será responsável por 29% das exportações mundiais de carne bovina em 2030. É o que aponta um relatório divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os dados do USDA apontam que o volume das exportações brasileiras de carne deve registrar uma alta de 41,8% nos próximos nove anos. Se a projeção se confirmar, o Brasil vai continuar sendo o principal exportador de carne bovina do mundo, seguido pelos Estados Unidos, que representam 11,4% do mercado. Ainda segundo o relatório, a alta é motivada pela maior demanda por carne bovina e pela estagnação de outros países exportadores do produto. Em relação à carne suína, o Brasil deve saltar de quarto para terceiro maior exportador mundial, ultrapassando o Canadá. O primeiro lugar segue ocupado pela União Europeia e o segundo pelos Estados Unidos. Primeiro, o carregamento de carne neutra em carbono da América do Sul será exportado para a Suíça. Isso será um marco na história para um dos principais produtos de exportação do país, colocando-o nos mercados mais exigentes do mundo, em um contexto onde as barreiras ao acesso à carne serão cada vez mais elevadas. No início de 2021, a Mosaica, que exporta a carne para os principais mercados europeus, iniciou um processo de coleta de dados e gerenciamento de sua pegada de carbono. Devido às características de seu sistema de produção, que é baseado em pastagens naturais e com um importante componente de conservação da floresta nativa, o estabelecimento alcançou uma captura de CO2 superior às suas emissões, atingindo assim a distinção de neutralidade de carbono. O processo verificado abrange todas as etapas de produção pecuária realizadas pela Mosaico, desde o nascimento do animal, a reprodução e a engorda do mesmo, até a sua chegada ao frigorífico para abate. Essa ação é pioneira no Uruguai, colocando o país na mira dos mercados mais exigentes e gerando assim oportunidades para toda a cadeia produtiva da carne do país. O plantio de algodão da safra 2021-2022 atingiu cerca de 3% da área prevista. Segundo o boletim semanal da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, ABRAPA, a semeadura da pluma iniciou em quatro estados, Paraná, Goiás, Bahia e Mato Grosso do Sul. A associação prevê um cultivo de 1,53 milhão de hectares com algodão na safra 2021-2022, uma alta de 12,6% em relação à temporada anterior, com produção prevista em 2,790 mil toneladas. Os preços dos lácteos no mercado atacadista seguiram em queda em novembro. No mercado esporte, a tendência também foi de recuo. O crescimento sazonal da oferta de leite neste período, o maior estoque industrial e o fraco consumo acabaram dificultando a sustentação nos preços. Os dados preliminares de captação de leite inspecionado mostraram um resultado bem abaixo do ano passado para o terceiro trimestre, uma queda de 5%, indicando um aperto nas margens do produtor que está afetando a produção. Esse ajuste negativo na oferta, por outro lado, tende a colocar um piso nas cotações. Em novembro, o preço do leite ao produtor registrou nova queda, acumulando uma baixa de 0,20 centavos o litro em relação a setembro. Para o pagamento de dezembro, os conselentes indicaram um recuo nas cotações. Minas Gerais e Paraná caíram 3,6% e 5,9% respectivamente. Rio Grande do Sul e Santa Catarina ainda não divulgaram a resolução da última reunião, mas a tendência é de queda em linha com o atacado e o spotter. E o Tater Cell de hoje fica por aqui. E amanhã eu volto com outras informações sobre o mercado da pecuária. Eu espero você. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho